1ª Leitura O homem psíquico não é capaz de conhecer o que vem do Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo. Leitura da 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, se não o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos a linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo, nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor Salmo responsorial É justo o Senhor em seus caminhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. É justo o Senhor em seus caminhos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendicam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. É justo o Senhor em seus caminhos. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda a obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. Evangelho Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te, e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.